Fala aí galera, olha a camisa que eu tô vestindo do Liverpool, finalista da Liga dos Campeões contra o Real Madrid. Que final espetacular da Liga dos Campeões. Mas esse é outro assunto, porque bom também tá o Campeonato Brasileiro. O bicho tá pegando, aqui e ali, só jogão, um monte de jogo legal. E tem jogo nesse fim de semana. E se tem jogo nesse fim de semana, tem o que? Tem palpite. Portanto, palpites do Brasileirão. Está no ar o palpita daí! E tem um monte de jogos regionais, clássicos regionais ou não, mas jogos entre equipes da mesma região, do mesmo lugar. Então eu começo com você pelo seguinte Arnaldo, Juventude Internacional. Palpita daí! Fala Tironi, fala galera, mais um palpita daí, rodada do Brasileirão. Quente, quente, Corinthians líder. E vários jogos interessantes. Você passou de saída o confronto gaúcho. Porque o confronto gaúcho desse campeonato é Juventude e Inter, né? E vamos lá, antes do palpite, as cotações do parceiro esportesbet.io. Olha, eu tirei muito equilíbrio, eu vou te adiantando. 3.02, paga a vitória do Juventude. 3.02, a mesma cotação, o empate. E o Inter ligeiramente favorito, 2.49. Vai dar empate. 0 a 0 em Caxias do Sul, né? 0 para o Juventude e 0 para o Internacional. Agora eu vou te passar uma coisa mais clássico regional também. E também é o clássico regional desse estado no Brasileirão. E já jogaram várias vezes esse ano. Inclusive na Libertadores. Acabaram de jogar Atlético ou América. Atlético ou América. Palpita daí, Eduardo. Esse jogo vai ser 1 a 1. Empate entre o Juventude e o Internacional. Agora você perguntou o clássico mineiro. Atlético Mineiro e América Mineiro. Acabaram de se enfrentar na Libertadores. O Galo venceu ali, ó. Suado por 2 a 1 pela Libertadores. O América está eliminado na Libertadores. Mas agora o jogo pelo Brasileirão. O América dá umas enroscadas para o Atlético Mineiro. Fez sempre um jogo duro e tudo mais. Eu vou dar as cotações aqui do nosso parceiro esportesbet.io. Em seguida dou meu palpite, ok? Atlético Mineiro. Vitória do Atlético Mineiro paga 1.36. O empate paga 4.85. E a vitória do América, do Mancini, paga 8.71. O Galo tem uma sequência de jogos em casa e tal. Que todo mundo falou que vai fazer um monte de pontos. Até agora empatou duas vezes. Curitiba e Goiás. Agora joga em casa contra o América e o Mineiro. E acho que agora não deixa a vitória escapar. 2 a 1 para o Atlético Mineiro. É o meu palpite. Está pagando aqui 1.36. Tá? E agora, Arnaldo, eu pergunto para agora. O bicho vai pegar. Clássico para você. Clássico. Carioca. O Flamengo empolvorosa com essa história de Jorge Jesus ter dado entrevista, ter falado que quer voltar. Trabalho do Paulo Souza, por outro lado, no Engrena. Uma loucura no Flamengo. Enfrenta o Botafogo do John Textor. O ricaço Botafogo. Jogo em Brasília. Quero saber o seu palpite, Arnaldo. Botafogo, aliás. Flamengo e Botafogo. Palpita daí. Bom, eu acho que o Galo ganha de novo para mim. 2 a 1 de novo. É o meu palpite. Vamos lá. Mas sempre passou outro clássico. Flamengo e Botafogo. Cara, dá uma olhada nas cotações desse jogo. Parceiro Sportsbet.io. Olha lá. Flamengo favorita. Se pagando 1.37. Lembrando que o jogo é em Brasília. É 1.37 pela vitória do Flamengo. O empate, 4.95. O meu resultado predileto. Olha lá, hein. E a vitória do Botafogo. 8.12. Você braça no confronto dos técnicos portugueses. O Flamengo já em chamas por causa do Jorge Jesus e tal. Cara, dá vontade de cometer uma loucura, né? Pelas cotações. Mas eu vou no trivial. Eu vou Flamengo 2, Botafogo 0. É o meu palpite. E agora outro jogaço. Meio que fechando a rodada. Vai fechando o domingo, pelo menos. Fortaleza e São Paulo. 19 horas. Castelão. Ex-tino do Rogério Ceni. Vou e vou dar contra o Rogério Ceni. Fortaleza ou São Paulo, Tirone? Olha, eu tô com uma confiança que o Flamengo dá a resposta em campo pro Jorge Jesus. Os jogadores e o técnico e tal. O Flamengo vence por 2x0 esse jogo. Bom, agora o jogo duríssimo em Fortaleza. Fortaleza e São Paulo. O jogo que você me passou. São Paulo sofreu com o time reserva pra empatar com o Everton na sul-americana. Pelo menos tá praticamente garantindo a classificação. O Fortaleza, por sua vez, até não jogou mal, mas empatou com o River em casa. E ficou numa situação muito difícil na Libertadores. Mas o time tá evoluindo. Tinha jogado bem já contra o Corinthians, apesar da derrota. Tá zerado em pontos. E vai enfrentar o São Paulo. Desgastado pelo jogo contra o River. E o São Paulo vai com o time mais descansado. Porque jogou contra o Everton com o time praticamente reserva. Só um ou outro jogador ali que pode ser utilizado. Jogo fora de casa. O São Paulo melhorou um pouquinho, mas sofre. Vou dar as cotações do nosso parceiro esportesbet.io e dou meu palpite em seguida. Vitória do Fortaleza paga 2,69. O empate paga 3,07. A vitória do São Paulo 2,75. Uma confiança na vitória do São Paulo, hein? Eu vou dizer que... Não vai ser isso não. O Fortaleza vai fazer seus primeiros pontos no campeonato. E vai vencer por 2 a 0. Tá bom? Mas eu quero saber o seu palpite sobre esse jogo, Arnaldo. Eu dei os meus aqui com as cotações do esportesbet.io. Eu acho que o Fortaleza vence por 2 a 0. Eu quero saber o seu palpite sobre Fortaleza e São Paulo. Arnaldo, palpita daí. Ah, tirou. No Fortaleza e São Paulo eu volto ao empate. Ao empate, ao empate. Eu acho que vai ser... O Fortaleza ainda não pontuou no campeonato, né? Mas acho que vai dar 1 a 1. É o meu palpite para domingo de noite. O São Paulo preservou os jogadores na Sul-Americana. O Fortaleza jogou, contudo, contra o River. Para mim, 1 a 1. Lembrando que pós Fortaleza e São Paulo, portanto, às 9 horas da noite do domingão, teremos aqui, com o apoio do esportesbet.io, a live aqui no canal pós-jogo. A tradição pós-jogo. Certo? É isso, meus caros. Um abraço, até mais, até o próximo palpite.